Tudo que toco me tinge Indesejadas e desejadas cores Delas todas me visto Misturo como convém Algumas me chegam prontas, chegam prontas Algumas me deixam louca Mas tudo que me toca tinge Penetra a pele e entra Me move de alguma maneira Não é preciso temê-las Esforça estar-se vivo, estar-se visto Me assusta os descoloridos Me assusta os descoloridos Me assusta os descoloridos Me assusta os descoloridos Tudo que toco me tinge Indesejadas e desejadas cores Delas todas me visto Misturo como convém Algumas me chegam prontas Algumas me deixam louca Mas tudo que me toca tinge Penetra a pele e entra Penetra a pele e entra Me move de alguma maneira Não é preciso temê-las Não é preciso temê-las Esforça estar-se vivo, estar-se visto Me assusta os descoloridos Me assusta os descoloridos Me assusta os descoloridos